Olá, pessoal! Estou aqui para mostrar a vocês, nesse vídeo, uma dica de diferença de cortinado. Temos aqui um cortinado de doceio de voal. Ele tem acabamento de gripim. A trama desse tecido é mais fechada. Esse tecido é usado para fazer também cortinas. Vocês vão achar no mercado várias cortinas de voal. E nós fazemos também um cortinado. Temos também aqui o filó, que é o tradicional que fazemos, nós fazemos mosquiteiro. Você vê que eles têm o furinho bem mais aberto. Olha só! Filó voal. Esse aqui, nós também fazemos cortinado de filó. E temos também aqui um outro material muito procurado, que é o tule. O tule francês. Esse tule tem um brilho muito bom. E olha a diferença do filó para o tule. Aqui tem uns buraquinhos mais abertos. E aqui, uns buraquinhos bem mais fechados. Tem também outro tule, que não é o francês, que ele já não tem esse brilho. Nós, no ateliê da Lana Jalima, confeccionamos vários cortinados. Nesses materiais que eu mostrei a vocês. Quem quiser encomendar, acesse o nosso WhatsApp. Eu tenho que falar para vocês também sobre o suporte. suporte, suporte para docel, cortinado para docel. As pessoas confundem quando falam que querem um docel. Nós temos que saber a diferença entre suporte e cortinado. Acesse nosso canal, se inscreva e acompanhe a nossa página. Até a próxima dica! E até a próxima dica!